Jefinho pode ser uma das novidades do Botafogo no duelo com o Boa Vista, no domingo de Páscoa, pelo jogo de volta da final da Taça Rio 2024, no estádio Newton Santos. Segundo o site GE, o atacante deve atuar por pelo menos 45 minutos para ganhar ritmo. Ainda não está definido se ele será titular. Jefinho fez um dos gols da vitória dos profissionais do Botafogo por 3 a 1, sobre um time formado por jogadores da base na última quinta. Mais um jogador que tem chances de voltar a ser relacionado é Patrick de Paula. Após mais de um ano sem atuar pelo Glorioso, por uma séria lesão no joelho, o volante pode ficar no banco de reservas. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.